Mas eu quero dizer para o senhor que o senhor se tornou uma pessoa abjeta, misógina. O tratamento que o senhor dá às mulheres nesta casa é surreal. O senhor bateu nesta mesa e o Brasil inteiro ouviu em relação à deputada Soraya, à senadora Soraya. O senhor gritou comigo na última reunião e eu gritei porque eu contrapus ao senhor, como o senhor já discutiu com várias outras mulheres aqui nesta casa. Eu quero lhe dizer, pastor, que eu aprendi a ter um pastor como autoridade, sabe por quê? Porque quando a gente chegar no céu, a sua responsabilidade diante de Deus vai ser maior do que a nossa. Porque o senhor usou um templo, o senhor usou uma tribuna da igreja. O senhor é pastor. Mas como o senhor me disse na última reunião, não vou mais lhe chamar de pastor, porque o senhor me pediu para eu não lhe chamar mais de pastor. E de fato, o senhor não merece chamar de pastor. O senhor não merece, sabe por quê? Porque o pastor, ele não é carregado de ódio, pastor Marcos Feliciano. O pastor não olha para as pessoas com o olhar que o senhor olha para cá, para esta mesa. Eu quero dizer que o senhor olhar não me intimida, pastor Marcos Feliciano. Eu fico muito feliz que a senadora tenha falado, porque o Brasil todo ouviu que tudo que eu falei é verdade. Ataca a minha religião, ataca a minha fé, como se isso aqui fosse uma igreja. Aqui é o parlamento brasileiro. Se quiser conversar com o pastor, vá lá no púlpito da minha igreja, num gabinete pastoral. Aqui falemos de parlamentar para parlamentar. Sr. Presidente, a senadora citou a Bíblia. Eu queria dizer que quando Jesus foi acusado, lá no meio do deserto, o diabo usou a mesma Bíblia. O diabo conhece tanto a Bíblia quanto a senadora conhece aqui. Então, eu só queria dizer, ela foi... Uma mulher, um homem que ataca uma mulher é misógino. E uma mulher que ataca um homem é o quê? Como é que a gente fala? Tem alguma lei? Tem alguma lei? Alguém me socorra. Tem advogados aqui. Um homem que fala alto com uma mulher é misógino. E a mulher que fala alto com um homem é o quê? Uma oportunista? Que aparece um momento para falar?